A produção de aço bruto na usina de Ipatinga foi de 696 mil toneladas, uma alta de cerca de 30%. E a produção de laminados nas usinas de Ipatinga e Cubatão totalizou 801 mil toneladas, um aumento de aproximadamente 18%, quando comparados com o trimestre anterior. Sérgio Leite, que é presidente da Uzi Minas, atribui o bom resultado às políticas de sustentabilidade da empresa. Hoje, a Uzi Minas está apresentando o mercado e a comunidade os nossos resultados do terceiro trimestre de 2020. Resultados importantes, sólidos, que nos levaram a uma geração ebítida, a segunda melhor dos últimos 10 anos. E uma série de outros resultados extremamente positivos na mineração Uzi Minas, que mais uma vez bate o seu recorde de geração ebítida em toda a sua história. Um resultado recorde também nas soluções Uzi Minas, uma recuperação importante na siderurgia e novos tempos para a Uzi Minas Mecânica. Tudo isso que nós trazemos para vocês faz parte do nosso foco em sustentabilidade. Sustentabilidade no que se refere ao seu pilar social, no que se refere ao seu pilar econômico e ao seu pilar ambiental. O lucro bruto foi de R$ 892 milhões. O caixa da companhia encerrou o período com alta de 49%, ficando em R$ 3,7 bilhões, o mais elevado valor em sete anos. Ainda segundo o Sérgio Leite, a companhia registrou outras importantes conquistas no que diz respeito à inclusão social e meio ambiente. Estamos dando continuidade aos nossos investimentos no meio ambiente. Inauguramos uma central de monitoramento ambiental que opera 24 horas por dia e nos permite tomar rápidas decisões referentes à qualidade do meio ambiente. E estamos desenvolvendo um intenso programa de diversidade e inclusão. Programa esse que foi reconhecido a nível internacional pelo World Steel Association, nos colocando entre os cinco finalistas na sua premiação de excelência em sustentabilidade. Tudo isso nós construímos a Equipe Usiminas nesse terceiro trimestre. E o nosso compromisso com as comunidades onde nós operamos e com a sociedade brasileira em geral é continuar trabalhando cada vez com mais intensidade e tendo sempre em mente os preceitos importantes da sustentabilidade. Vamos em frente juntos, firmes no leme. Muito obrigado a todos. Repórter Leide Anne Soares E aí E aí